Opa, e aí galera, beleza? Basicamente são 11 horas agora e eu quero saber quem aí tá online pra me ajudar em uma coisa. Gente, eu tô bem feliz com uma conquista que graças a vocês, graças a Deus, deu tudo certo e eu consegui uma coisa muito legal lá pro meu canal 2. Basicamente esse daqui é o meu canal 2, aqui ó, Gabriel GF2, beleza? E gente, eu consegui um fone muito legal aqui ó, tá vendo esse fone aqui? É um fone da KZ, eu queria pedir pra vocês assistirem esse vídeo do começo ao fim e deixasse um like e comentasse o que você achou do fone. Eu preciso da ajuda de vocês porque é uma publi, tá? Então esse vídeo aqui eu vou colocar pra vocês aqui no final e eu quero que vocês comentem lá o que vocês acharam do fone e assistir do começo ao fim, tá? Isso que é o mais importante, assistir desde o começo até o final do vídeo, começo ao fim, tá? Porque me ajuda bastante na recomendação do vídeo. Então ó, o vídeo tá aparecendo na minha tela, nesse atual momento, na minha mão aqui ó, na tela aí no meio. Então você vai entrar lá no vídeo, beleza? Assistir do começo ao fim, deixar um like, né? Vamos ao likezinho e comentar o que você achou do vídeo. Eu vou ficar muito feliz se você puder comentar o que você achou, tá? Tamo junto, amo vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês me ajudarem. Clica no vídeo, comenta lá e assiste até o final. Tchau. Tchau.